E aqui na Santa Cruz, esquina com a 13 de maio, Rosa Retro, continua chegando a nova coleção. Uma peça mais linda que a outra, não Suzana? Sim, uma mais linda que a outra. Nós recebemos novidades toda semana, inclusive hoje eu vou apresentar uma marca que a gente começou a trabalhar agora do Sul também. Nós só trabalhamos com marcas de lá e é uma marca que está fazendo muito sucesso, a mulherada está adorando. Ai, estou louca para ver. Esse primeiro vestido, né? Então, esse primeiro look é esse vestido rodado. É um vestido retrô, que é uma forte tendência para esse verão. Esse é um estampado, tem as costas levemente abertas e esse detalhe também aberto no colo. É um estilo bonequinha, fica uma graça esse vestido. Muito lindo mesmo. Aí o segundo look também está uma gracinha. Sim, esse segundo look também é muito lindo. É uma camisa maravilhosa e rosa, com detalhes de engripir e renda. Ela tem essa renda linda nas costas, dando um toque sensual e ao mesmo tempo romântico. Ela tem esses botões bonitos com pedras. E para complementar o look, temos essa saia floral com um leve babado, que tem um caimento perfeito, compondo um look romântico e fino. E o calçado, né? Para complementar o look, também é um retrô. Também é retrô. Calçado é retrô. Agora, o terceiro também, olha que charme. Achei lindo esse vestido. Lindo esse vestido. Então, o nosso terceiro look é esse vestido floral, que ele tem o fundo azul e as flores rosas. Ele tem a saia mais justa e depois a parte de cima ele é mais larguinha. Ele veste super bem, é muito confortável e compõe um look delicado. Lindo e veste muito bem esse vestido, né? Veste muito bem. Lindo, né? Lindo. O verão todo tá super floral. Super floral. Como nós podemos perceber, né, em todos os looks, o nosso verão vai estar bem floral, bem romântico, bem retrô também. Modelos bem retrô. E você tá vestindo uma calça flare, que eu achei linda. Isso. Amei essa blusa. Ela tem uma textura, né, Suzana? É, ela tem um animal print. É uma oncinha, né, bem assim, discreta, que é um degradê, né? Ela puxa um bege e depois um azul. E é uma blusa também com o ombro nu, né, que também... Que vai usar, vai continuar, né? Vai usar bastante. Isso. E também chegou hoje esse look. Ah, e todo dia chegando novidade aqui na Rosa Retro. E a promoção continua? Continua a nossa promoção. Com as roupas ainda de outono e inverno, nós estamos naquela promoção, que é uma peça 10% de desconto, duas peças 20%, três peças 30%, quatro 40% e cinco ou mais peças 50% de desconto. Aí se aproveita e conhece a nova coleção da Rosa Retro aqui na Santa Cruz, esquina com a 3 de maio. Até semana que vem, Suzana. Até semana que vem. Tá uma graça a coleção Rosa Retro, né? Tchau, tchau.